e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês todo o material que eu gastei para fazer a piscina elevada de alvenaria de 10 mil litros d'água eu vou apresentar aí um por um né cada material e o valor de cada material até chegar no custo final dos materiais gasto para a construção da piscina elevada mas antes de começar o vídeo eu peço para vocês aí que se inscrevam no canal que curta o vídeo e assiste até o final bem eu vou listar aí de forma ilustrativa todo o material que eu gastei para fazer a piscina para que vocês conheçam todos os materiais e no final eu mostro aí a planilha orçamentária para a gente ver quanto é que custou tudo isso então foram gastos 600 tijolos de 8 furos 35 sacos de cimento 12 pacotes de argamassa ac2 8 pacotes de argamassa comum 30 metros de revestimento interno esse tipo xadrez 10 metros de revestimento externo que esta cor de madeira 6 metros de revestimento para as bordas que é esse mesmo que eu usei nas paredes do muro 2 metros e meio de areia 1 metro e meio de brita 3 litros 600 de bianco 18 litros de vedacite 2 caixas de venda top flex 3 kg de rejunte resinado para usar no interior 6 pacotes de rejunte comum para usar do lado de fora da piscina e na escada externa 2 pacotes de espaçador de 3 milímetros 4 treliças de 6 metros essa treliça eu usei ela só no concreto do da viga em cima da das paredes de tijolo na viga de baixo eu usei o ferro 5.16 também 15 barras de ferro 4.2 que usei para fazer a trama no fundo da piscina e também para colocar nas paredes entre as camadas de tijolo para dar mais segurança para ficar mais reforçadas as paredes 14 barras de ferro 5.16 que foi para fazer as colunas dos cantos e das paredes uma barra de tubo soldado de 50 milímetros que ficou no fundo da piscina para escoar a água da piscina um tubo de 32 milímetros que é para sair para a serpentina né para o aquecimento 3 tubos de 25 milímetros um tubo de 20 milímetros e aí várias conexões de pvc soldado eu não me enumerei aqui porque são várias é curva joelho T usei dois tubos de cola de 75 gramas uma caixinha de veda rosca usei três barras de tubo de pvc de água quente né que é a água que volta aquecida da serpentina usei várias conexões para a água quente também não enumerei porque são várias é curva joelho luva bucha de redução mas tudo apropriado para a água quente um vidrinho de cola para a água quente um registro de 50 milímetros que ficou já ficou dentro do esgoto já dentro da caixa de esgoto que é para escoar a água do fundo da piscina e dois registros soldados de 25 um para a entrada da água e um para a encarnação que vai para a serpentina agora vamos dar uma olhada na planilha orçamentária eu dividi ela em duas para ficar mais fácil de expor aqui no vídeo aqui eu vou colocar o valor unitário de cada material que eu gastei né e na frente o valor total e por fim dá o total de tudo foi gasto bem então o valor total dos materiais gastos deu isso aí quatro mil duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos lembrando que esse preço foi cotado aqui em alto araguaia no mato grosso e na data atual do dia 27 de abril de 2018 espero que vocês tenham gostado gostado do vídeo que tenha ajudado aí alguém e se gostou de um like aí para gente e se inscreva no canal até o próximo vídeo gente